Meu irmão, minha irmã, novamente estamos aqui nesse encontro fraterno, no qual desejo de todo o coração a bênção para você, para sua família, a começar, se for o caso, pelos doentes, pelos desempregados, que Deus nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, meu irmão, minha irmã, a todos nós, Ele agasalhe no seu coração. E hoje, com muito amor, estamos vivendo Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Eu sempre gosto de lembrar, e é urgente, que Nossa Senhora Aparecida, ela, na sua simplicidade, na imagenzinha, ela apareceu revestida da cor negra. Era o ano de 1717. A mãe e rainha do Brasil, ela vem a nos lembrar que todos somos irmãos. E, independente das diferenças, das raças, cores, religiões, nós precisamos nos dar as mãos em fraternidade. Depois, a pequenina imagem foi colhida nas águas por pescadores, trabalhadores. Eles não estavam lá numa pesca de fim de semana. O Conde de Al-Sumar ia passar por Guaratinguetá, por aquela região, e era preciso preparar o banquete. E eles estavam trabalhando. Nossa Senhora Imaculada Conceição de Aparecida tem uma predileção especial pelos trabalhadores. A pequenina imagem não foi levada para um santuário, foi levada para a família, para o santuário da família, para a alegria do amor em família. Ela abençoa a todas as famílias. Somente anos depois é que a pequenina imagem foi conduzida para uma capela, para uma igreja, e hoje tem a solene e belíssima basílica. A nos lembrar, a padroeira do Brasil, a necessidade de sermos fraternos, simples, de nos darmos as mãos para a construção de um Brasil onde todos realmente tenham dignidade assegurada, trabalho, saúde, transportes, os bens que Deus quer para todos os seus filhos. E que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, quer que todos nós, a começar pela igreja, pelas nossas comunidades, trabalhemos nas pastorais sociais, para que todos realmente, conforme o grande sonho de Jesus, tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. De todo o coração, desejo para você e para a sua família as mais escolhidas bênçãos de Nossa Senhora Imaculada Conceição de Aparecida.